Hoje eu tô aqui pra mostrar a minha nova conta do Fortnite, não minha nova, mas a minha conta em si, com todas as minhas skins. Atualmente eu tenho aqui cerca de 706 skins, eu passei na marca de 700 skins no joguinho, eu tô triste. Mentira, porque mais da metade aqui eu acho que já foi ganhada, eu acabei não comprando skins mais. Esse ano de 2022 eu não comprei skins, foi algumas skins, uma aqui e outra ali, até porque esse ano eu não joguei tanto Fortnite pra ficar comprando skins. Mas vamos lá, vamos mostrar aqui, eu já mostrei a minha conta algumas vezes aqui no canal e é sempre interessante ver, se você quiser dar uma olhada na quantidade de skins que eu tinha no passado, é só dar uma pesquisada aí que você vai encontrar com os vídeos mostrando a conta e tudo mais. Bem, aqui eu tenho um pacote de gelo que basicamente é bem antiguinho já, foi um dos primeiros pacotes que chegaram no Fortnite, lembrando antes de continuar, todas as skins foram compradas ou recebidas usando o code CASTOR, KSTOR, e quem aceita aí, muito obrigado a você que tá me apoiando de coração mesmo. Bem, temos aqui essas skins de gelo, tem essa daqui também que é outro pacote, ó, skin grátis lá do Natal do ano passado, esse pacote aqui, mano, essas skins sombrias eu acho lindas, 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 todas elas, não tem nenhuma feia aqui. Temos aqui as skins da DC, eu acho que eu tenho quase todas da DC, eu não lembro. Temos aqui o Adam Negro, que eu recebi da Epic Games, muito obrigado, algumas skins aqui eu recebi, tá? O Aquaman foi passe, a Lerkin eu acho que eu comprei, o Arqueiro Verde eu comprei também, foi Clube Fortnite, eu acho, o Arraia Negra também, esse Batman que eu acho que eu recebi, na verdade esses dois Batmans aqui eu recebi gratuitos, então muito obrigado. O Superman foi passe, o Exterminador eu recebi, o Flash eu comprei, esse daqui foi pacote, esses Batman que eu comprei na época, que saudade dessa época da temporada X, tá? Nossa, que saudade. Os Gloops aqui, e, ah, é verdade, as skins de Consílios, a maioria eu recebi, tá? A maioria, a maioria, a maioria esmagadora eu recebi da Epic Games, então muito obrigado. O Aliei eu recebi da Epic Games, a Ariana Grande eu acho que eu comprei, o Bugha eu acho que eu recebi, ou eu comprei, eu não lembro. Essa daqui eu recebi, ou eu comprei, nossa, tem muita skin que eu não lembro, velho. Essa daqui eu não lembro que eu recebi, essa daqui eu recebi, o J-Tvalv eu acho que eu comprei, o Leklan eu comprei, ou recebi, eu não lembro. Lebron eu recebi, tem muita skin aqui, essa aqui foi pacote junto com esse outro rapaz. Marshmallow, mano, eu não tenho Travis Scott, eu sou muito triste na minha vida, entendeu? Mr. Beast eu comprei também, eu achei que eu recebi, eu não recebi, eu ganhei. Eu comprei no caso. Neymar, foi passe. Ninja, não sei se vai pecar, que recebi recentemente. Temos aqui as skins de fogo, cara, essas skins aqui são daora demais, mano. Pena que não tem muito, né, que é as séries lava. Podia ter mais da Epic Games, coloque mais. Séries Lenda dos Jogos. A Eloy eu acho que eu recebi, e consequentemente eu acabei pegando esse estilo aqui, que é do Playstation 5. O Blanca, acaba bom receber da Epic Games. O Chris, nossa, que daora, mano, a skin dele. Xuli, comandante Zavalar. Mano, eu vi o Chris aqui, eu lembrei, mano. Vai sair Resident Evil 4 Remake agora, 23 de Março. Então se pá, a gente recebe a skin dele, do Leon e da Ashley. Ai, meu Deus, eu vou gastar mesmo. Mano, se eu não receber, eu vou comprar, mano. Eu recebi da própria Ubisoft, junto com o Fortnite. Então, muito obrigado, Ubisoft, pelo menos nada. Vamos fazer parceria no outro canal lá, pra você mandar os joguinhos antecipados. Eu também aceito, tá? Beijinhos. A Jill, muito daora. O Ezio também tá aqui. O Kraytin, bom de guerra. Eu tenho o estilo dele com a armadura, que é muito brabo. Que também é do Playstation 5. O Halo, cara. Eu tenho esse estilo aqui, eu achei que eu nunca ia ter ele, porque eu não tenho Xbox Series X. Só que eu joguei no Remote Play do Xbox. Se eu não me engano, é o Cloud Game. Não sei, você joga, tipo, na nuvem, assim. Que é muito bom. Aliás, se você nunca jogou, tem um PC bem fraco, você pode jogar. E roda muito bem. Eu rodei super liso, eu fiz 8 kills na partida, no controle. Mano, muito bem. Roda liso. Se você tiver uma internet boa, um PC... Não sei se é um PC bom, tá ligado? Mas, tipo assim, um PC que não seja... O Celeron da vida, né? E eu acabei recebendo esse skin aqui, eu fiquei muito contente, mano. Quando eu abri e recebi esse skin, eu falei, meu irmão, eu tenho todas as skins, assim. Tipo, raras, tá ligado? Galera de Street Fighter e a galera da Marvel, mano. A galera da Marvel, eu fiz o desafio ontem, foi antes de ontem. Foi antes de ontem. Do desafio aleatório da Marvel. E, cara, tem 42 skins. Pelo menos eu tenho 42 skins da Marvel. É muita skin. Eu não vou passar por todas. É muita skin. O Hulk, que chegou essa season, é muita skin, cara. O Marvel é muita skin. Epic Games gostou de fazer parceria com a Marvel. Temos essa daqui, que é a série Sombria, que não tem mais atualização, cara. Eu adoro essa série aqui. Eu amo, amo, amo. De coração, de paixão. Série Star Wars, eu nunca assisti nenhum filme, série ou coisa do tipo. Então, é meio que... Anyway, pra mim. Algumas coisas eu recebi da Epic Games, então muito obrigado. Algumas foi de passe. A maioria foi de passe, na verdade. Essa que eu comprei fazendo um desafio. Como eu nunca assisti, eu não me engajo tanto, sabe? Não que as skins sejam feias, mas como eu não assisto, então não tem por que eu ficar usando as skins, tá ligado? Agora, o All Might eu recebi, eu comprei no caso. E é um anime que eu assisti. Foi um dos únicos animes que eu assisti, assim, que eu curti, tá ligado? Eu tenho que terminar de assistir. Carbonetinho. Primeira Twitch Pack. Saudade também. É porque a gente podia fazer mais, pra quem tem o Prime. Recebi a skinzinha. Essa Galaxy aqui é a única versão da Galaxy que eu tenho, triste. Lobo Mal. O Anjo Cai... Mano, esse anjo aqui é muito da hora, mano. Skinzinha do S20. Midas. Todo mundo quer o Midas. O Homem Pedra. Skinzinha dessa Season que eu achei da hora. Patrulheiro do Salve o Mundo. Mano, eu lembro, mano. O canal começou a crescer depois dessa skin aqui, cara. Eu postei a localização das chaves dela. Pegou, tipo, 20k em algumas horas o vídeo. Foi, tipo, absurdo, tá ligado? Na época. O Rex também é maneiro. O Ras, o Predador aqui. Essa skin aqui, mano. Acho que a última vez que eu joguei com ela foi na Season 9 mesmo, que foi quando ela chegou. O Vegeta. Vegeta? Vegeta? Eu não sei. Eu falo Vegeta. A Torin. Acho maneiro essa skin aqui. Pena que eu não uso muito. O Goku. Abobrado. O Zero. Essa daqui... Ai, caramba. Esse casalzinho aqui, mano. Eu acho lindo, 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 mano. É. Tanto a skin feminina, eu acho da hora. Tanto a skin masculina, cara. Artilheira, gengibre. Maneira. Caramba. Nossa, eu nem lembrava que eu tinha essa skin aqui. Que saudade, mano. Recebi da Epic Games. Muito obrigado. Algumas eu tô pulando, rapaziada. Tô mostrando as mais interessantes aqui. O Bill. Mano, essa skin bocarra, ela me lembra um pesadelo. Porque, tipo assim, eu sempre quis comprar skin, tá ligado? E aí no Natal... No Halloween de 2020, eu recebi um dinheiro. Tanto da Epic Games, tipo assim, do Apoio Criador e tantos do coisa. Eu falei, mano, vou torrar em skin. Eu comprei muita skin. Me arrependo. Amargamente. Pelo menos eu usei comprando meu code. Então, uma porcentagemzinha voltou pra mim, mas tipo... Mano, foi muita skin. Tipo, eu colocava 13k de V-bugs a cada 3 dias, mano. Que loucura, cara. Me arrependo. Um pouco. Porque eu tenho muita skin que eu não uso, mano. Eu comprei só no Impulso. O Castor podia lançar uma skin com K mesmo, né? Aí eu nunca mais ia parar de usar ela. Mas tinha que ser bonita a skin. Por exemplo, isso aqui é da hora, mas é um velho. Mano, esse Cavaleiro Ômega aqui é lindo, tá? Nossa Senhora, malvado. Essa skin aqui também eu acho muito maneira. Essas skins aqui me lembram muito da Season 6, que foi quando lançou essas skins. E tipo assim, foi uma das melhores temporadas pra mim, tá ligado? Que eu mais joguei Fortnite, que eu mais me diverti com amigos. Então, eu tenho uma saudadezinha a pegar com essas skins aqui, mesmo que eu não use tanto. O Daryl, que é do The Walking Dead, que é muito maneiro. Skin dessa Season. Essa skin da Nike aqui, ela veio depois. Tipo assim, quando ela veio, eu não consegui comprar. Ela tinha o que esperar, ela vinha. Mas quando veio, eu comprei. Foi da hora demais. Qual que é a skin? Essa skin? É o Echo, né? Nossa, a skin aqui é da hora também. Eu lembro quando ela veio, a gente achou que era um dos set, mas acabou que não era. Essa skin é do Exterminador do Futuro ou é do... Acho que é do Alien essa daqui. Os Bananas aqui, eu tenho bastante banana na conta. A versão feminina do Castor. O Astronauta, da Season 3. Essa skin aqui, cara, eu recebi de um amigo meu. Ele me mandou o código, então muito obrigado. Acho que foi o default que me mandou. Eu tava em live e falou assim, ó, vou dar... Qual que é a skin? É a Fascinação, mas eu esqueci o nome dela em inglês. O Wonder? Acho que é o Wonder. Vou dar o Wonder pra você. Eu falei, não. O cara mandou o código, o opt-v. Eu falei, mano, é o Wonder. Foi meio que isso, hein? A Fedra também, que é muito maneiro essa skin. Esse de mascara aqui é maneiro, o Gumi. Essa daqui também é muito braba, essa skin aqui. Eu tava usando ela ontem pra jogar. Essa daqui eu recebi da Epic Games também. É o pacote, né? Várias skins dessa. Essa daqui eu acho linda, linda, linda. Eu gravei uns vídeos com ela. O Iconic também. Essa daqui... Tem gente aí que gastou um montão de dinheiro, assim, pra ter essa skin aqui. Tem gente que comprou celular. Eu só paguei uma coxinha pro amigo meu. Eu falei, mano, me empresta aí. Tipo, deixa eu pegar a skin. Você não joga Fortnite? Ele deixou, então. O Iconic é meu. Chupa, sociedade. Essa skin aqui que eu amo. Todo mundo odeia. Mentira. Leôncio, quando eu jogo com essa skin aqui, ele fala, não vou jogar, não vou dar pronto. Enquanto você não trocar de skin, eu não dou pronto. Apolo, mano. Esse cara aqui é muito brabo também, tá? Esse sobretudo dele aqui, do Apolo, mano. Chave. A Nell, acho que é do controle, né? Depois ela acabou vindo na loja. Não lembro o que virou essa skin aqui. Ela veio na loja? Não, né? Fiquei só pra quentir o controle, o Playstation. Eu peguei com o código do controle, se eu não me engano. Essa skin aqui. Eu acho ela muito bonita. Ela vem aqui em Season. Season não. Faz muito tempo, mano. Mais skins aqui do Boku no Hero. Deco aqui em cima. Skin do Brunella, amigo meu. Só usa essa skin. Maluco, beleza. Skin da hora. O furtivo aqui. Marreta, no caso. Essa daqui é uma skin muito louca. Eu só não curto muito o cabelo dela, porque ela fica meio bugada aí no modo desempenho. E ela meio que atravessa tudo. É bem quebrado esse cabelo aqui dela. Essa skin aqui é muito maneira. Ela tá aparecendo agora como NPC no mapa. Também é bem divertido encontrar ele. E essa skin aqui é da hora, mano. Só é meio grande. Patrulha Caveira. A zumbizinha, mano. Que rolê foi pra ter essa zumbizinha. A peste também. Parece o Pânico. Parece o Pânico essa skin. Tipo, de costas, assim. Sei lá. Parece o Pânico na minha cabeça. Que skin é essa, mano? É a skin do Arthur. Uma vez ele usou essa skin aqui. Eu acabei comprando também o Soneca. O Soldado Inverno. Tá agora com o NPC também. Tem várias skins, mano. Muito da hora, velho. E é bom, tipo assim, voltar também. Uma coisa que eu tava fazendo. Depois eu mostro pra vocês. Que é, tipo, colocar ele por temporada. E ficar jogando só com as skins antigas. Tá ligado? Miau, miau. Essa skin aqui é muito maneira também. Essa aqui também é maneira pra caramba. Cara, eu tenho esse estilo. Eu nem sabia, mano. É um estilo muito raro esse daqui. Só pra quem viu o show. Que teve esse estilo. Os Peixoto aqui. O Povo que a gente recebeu agora. O Animatronic versão masculina. Dead Game. Que foi skinzinha pacote. Skin do Leôncio. Caçador de Tesouros. Mano, tem muita skin aqui, velho. Cara, que quantidade de skin verde também que eu tenho, tá? Essa skin aqui é linda, linda, linda. Eu comprei ela. Na real, eu não comprei ela. Eu comprei? Eu acho que eu recebi da Epic, não foi? Não, eu acho que eu comprei. Mano, eu acho que eu comprei essa skin. Eu comprei essa skin? Se eu não receber da Epic Games, eu gastei muito dinheiro. Porque eu comprei essas skins aqui. Porque senão eu teria as outras versões delas. Todas, né? Todas defaults. Mas não, só tenho essas três. Mano, eu gastei dinheiro com essas skins. Tá vendo? Eu podia ter comprado só essa daqui. Que é a mais bonita de todas. Essa daqui eu recebi toda a Epic Games. Por isso que eu tenho várias versões. Se eu fosse comprar, tipo, eu compraria uma versão masculina e uma feminina. Só. Eu não compraria um monte, assim, que nem eu tenho aqui da Epic Games. Operações natalinas, eu acho muito da hora. O Patacolá também aqui. Acabou, basicamente, essas skins. Essas skins são essas skins. Eu faço daqui, ó. Eu venho aqui e coloco por temporada. E aí eu jogo só, tipo assim, ah, eu quero jogar numa vibe Season X. Eu vou até a Season X aqui, marromeno. Que é pura... Aqui. E aí eu jogo com as skins que foram lançadas nessa época, tá ligado? Eu acho que é a melhor forma aí de você acabar usando as skins que você não usava antigamente, tá ligado? Aqui é a época Season 9, aqui é a Season 8. Cara, que saudade dessas skins aqui, ó. A Season 8, mano. Só tem skin bonita, velho. Só... Deixa pra lá. Só tem skin bonita, mano. Tá ligado? Essa daqui é muito da hora. Tem vários skins da hora, velho. Então aproveita e joga dessa forma, tá? Uma dica. De mochila, eu vou mostrar meio que por cima aqui. É, porque é basicamente todas as mochilas aí que vêm nas skins. As minhas favoritas são, tipo, essas. Que é, tipo, essa daqui. A asinha. Pra mim, é as melhores. Eu não acabo não usando muito. A mochilinha também, de style patriota. Mas eu acabo não usando muito aí de mochila, tá ligado? Eu acabo usando sem mochila ou... Que nem essa marcada aqui. Que é essa daqui, ó. Só. Tipo, não fico colocando mochila. Picareta. Eu também prefiro as picaretas antigas. Então eu venho aqui por temporada, já tá. E eu desço aqui. Tipo, essas picaretas aqui é muito mais da hora, tá ligado? Eu não gosto de picareta dupla. Eu tava usando picareta dupla por causa do vídeo, mas, tipo... Eu prefiro muito mais essas picaretas aqui, ó. Me dá uma saudade. Essa picareta aqui é uma delícia pra bater, velho. De glider. Glider não tenho muito. Eu tenho todos os paraquedinhas aqui. Pra mim são os melhores. Eu tenho, tipo, desde o primeiro até esse daqui. Que é muito da hora. Que é da Season 2. Ah, eu tenho todos, tá ligado? Todas as vitórias de todas as Seasons. Season 3. Também é muito maneiro. Eu vou deixar ele equipado. E rastro também, meio, tipo... Eu não uso muito rastro. Até prefiro deixar 100 aqui. Dancinha. Dancinha eu tenho muita, cara. Dancinha eu parei de comprar porque eu tinha muita, velho. Eu nem uso todas as skins, velho. Todas as dancinhas. Gestos eu tenho 300 e pouco, mano. Olha a quantidade de gestos que eu tenho, mano. Pra que isso tudo, mano? Eu acabo não usando muito. Pode lançar o modo Primeira Pessoa. Eu vou aproveitar e usar bastante meus envelopamentos. Mas, por enquanto, nem tanto. Aqui pra baixo, meio que dane-se. E, mano. Se você gostou do vídeo, gostou da conta. Manda aqui nos comentários. Qual a sua nota pra minha conta de 0 a 10. E também aproveita e me apoia na loja de itens. KSTLR, que de quem aceitar. E muito obrigado a você que tá me apoiando, ó. Ah, a galera que tá na loja. Tem várias skins aqui, ó. Esse aqui é Season 9 também. Season X, no caso. Season 1. Tem várias skinzinhas aqui, dancinha. Então, se você comprar alguma coisa, me apoia na loja de itens. Que eu agradeço demais. A gente soltou esse código lá no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram. Me segue lá, arroba castorzão. Que eu vou soltar hoje. Então, deixa o like, se inscreve. Vai dar o falou. Tchau.